Muito bem, alunos! A aula vai terminar em 3, 2, 1! Como ela faz isso? Eu não sei. Ela deve ter uma bola de cristal. Eu acho que ela é evidente. Com os meus poderes, eu vou prever o futuro de vocês. Agora, vamos descobrir quem vai e quem não vai passar de ano. Camila, você vai passar de ano. Gi... Você também vai passar de ano. E eu, professora? Eu vou passar de ano? Hum... Vamos ver... Raíssa... Raíssa profissa... Você vai ser reprovada. Não! A minha mãe vai me deixar de castigo pra sempre! Oi, Raíssa. O que que aconteceu? A aula já acabou. Eu não vou ser reprovada? Eu espero que não, né? Mas pra isso você precisa estudar. Tchau! Que coisa estranha. É melhor eu sair daqui. Ei, Gi, eu fiquei preocupada com a Raíssa. Ela tava dura igual uma pedra. Ai, relaxa. Ela deve estar aprontando alguma coisa. Ei, meninas, bora brincar de alguma coisa enquanto a Vã não chega? Ah, eu topo. Mas... Vamos brincar de quê? Que tal o pique alto? Boa ideia! Pique alto? Que coisa mais infantil. Eu prefiro ficar no meu celular. Ah, Fih, Raíssa. Não existe brincadeira infantil. O que importa é a gente ser feliz. Do que nós vamos brincar, então? Eu já sei. O meu irmão me ensinou uma brincadeira muito legal. E é só a gente usar a nossa imaginação. Usar a nossa imaginação? Que coisa mais infantil? Dois. Ei, Gi, esquece a Raíssa. Como se brinca disso? É muito fácil. Olha só. Com a nossa imaginação, a gente pode se transformar em qualquer coisa. Olha só. Eu me transformei em uma policial. Eu vou salvar a cidade. Agora é a minha vez. Vamos usar a imaginação. Eu virei uma egípcia. Eu virei uma egípcia. Que legal. Eu virei um apresentador de circo famoso. Respeitável público. Vai começar um show de circo. Vai, Raíssa. Agora é a sua vez. Vamos usar a imaginação. O quê? Eu virei um... Um... Você tá engraçada. Isso aconteceu porque você não acreditou no poder da sua imaginação. Tenta de novo. Nem pensar. Tô fora. Eu vou ficar no meu celular. Bom, já que você não vai brincar, eu vou mais uma vez. Vamos usar a imaginação. Ai, eu virei a Princesa Mel da historinha do Príncipe Lu. Vamos usar a imaginação. Nossa, eu virei a índia cauana da história dos guardiões da floresta. E eu virei um apicultor. O que um apicultor faz? Um apicultor cuida da colmeia de abelhas para produzir mel. Essa roupa me protege da picada das abelhas. Oi, Raicinha. Que saudade que eu tava de você. Ei, pessoal. Se eu fizer essa brincadeira aí da imaginação, eu vou poder ficar invisível? Vai depender da sua imaginação. Tenta. Tá bom. Espero que funcione. Vamos usar a imaginação. O quê? Eu virei um ketchup? Que delícia. Eu virei uma batata frita. Ei, Raicinha. Olha só. A gente combina batata frita com ketchup. Vamos usar a imaginação. Eu virei um abacaxi. E eu virei o cachorro da Pandora. Agora sim. Bem melhor. Ei, pessoal. Até que essa brincadeira de imaginação é divertida. O que é isso? Uma festa fantasia e vocês nem me convidaram? Que estranho. Por um momento eu achei que vocês estavam fantasiados. Acho que eu tô usando muito a minha imaginação. que eu tô usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer. E aí